E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análises para os jogos do dia 3 de novembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Chegamos ao número 10, é isso mesmo, 10 duplas cravadas aqui no canal, nas últimas 10 duplas que eu compartilhei acertamos todas as 10, beleza? Então é muito importante que vocês deixem o feedback de vocês, se vocês estão curtindo, se vocês estão aproveitando, se vocês estão ganhando para ajudar o engajamento aqui do canal. Hoje não tem competições brasileiras que são as minhas especialidades, boa parte dessas duplas foram cravadas no Brasileirão da Série A, mas eu encontrei aqui algumas boas oportunidades no campeonato irlandês. Esse campeonato aqui trabalhei nas antigas e estava dando uma olhada, eu acredito que tem boas apostas para hoje, eu vou compartilhar com vocês agora, beleza? Começando aqui pelo Boémias contra o Cork City, né? Boémias é favorito para jogar, para vencer, joga dentro de casa, é um time que não briga mais por nada, até porque estamos aqui na última rodada do campeonato irlandês e o Cork City já está rebaixado. Na verdade, ele está nos playoffs de rebaixamento, né? Ele vai jogar aí o Dublin que realmente já foi rebaixado, mas o Cork City ainda vai jogar os playoffs. Eu lembro que na época que eu acompanhava o campeonato irlandês, além de 2016 e 2017, o Cork City era o melhor time do campeonato, mas hoje está aqui entre os piores, as coisas mudam, né? Mas eu acredito que o Boémias vai jogar dentro de casa e vença essa partida aí. Depois nós teremos aqui o Derry City contra o St. Patrick's e nessa partida aí nós temos uma briga para garantir a segunda colocação aqui da classificação, né? O Derry City tem 62, St. Patrick's tem 62 também, são 35 jogos disputados, a média de gols do Derry City é maior do que a do St. Patrick's e joga dentro de casa. Então acredito aí que o Derry City jogue dentro de casa e vença essa partida. Depois nós teremos aqui o Drogueda contra o Shellborn e nessa partida aí nós temos um jogo complicado, né? Um jogo equilibrado entre as duas equipes que praticamente não brigam mais por nada no campeonato, somente cumprir tabela. E analisando a média de gols das duas equipes eu vejo uma tendência para abaixo de 2,5 gols. Então essa vai ser minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês. Abaixo de 2,5. Lá na Cacara.bet paga 1,80, 1,90 de odd mais ou menos. Então essa é a dica que eu deixo para vocês, beleza? Depois nós teremos aqui o Sean Rock Rovers contra o Sleague Rovers. E nessa partida nós temos o líder do campeonato que está cumprindo tabela, já foi campeão, já está classificado para a Liga dos Campeões, para a qualificação da Liga. E o Sleague Rovers também aqui na parte de baixo da tabela, escapou do rebaixamento, já não brigou mais por nada. Eu acredito que o Sean Rock Rovers vença dentro de casa essa partida, a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês. E por último, não menos importante, nós teremos aqui o jogo do Dublin contra o Dudalk. Eu lembro que o Dudalk também é uma das melhores equipes do campeonato irlandês, mas vem aqui na metade da tabela de classificação nessa temporada, né? O Dudalk venceu duas seguidas e o Dublin já rebaixado, engatou quatro derrotas seguidas. É um jogo que já não vale mais nada praticamente, né? Só posição de tabela mesmo. O Dublin joga dentro de casa e eu acredito aqui pela média de gols das duas equipes acima de um gol e meio, beleza? Lembrando que todas essas sugestões, a minha recomendação é fazer no ao vivo, porque as cotações do campeonato irlandês estão muito baixas. Então, para você fazer ali no ao vivo, ou então somando duplas e triplas. Inclusive, eu vou até montar minha dupla aqui de hoje, que vai ser o seguinte. Vou colocar o Devon City para vencer e o Sean Rock Rovers para vencer. Esses dois times aqui para vencer jogando dentro de casa é a dupla do dia. Engatamos dez greens seguidos, vamos ver se a gente mantém essa sequência, né? Lembrando que quanto mais greens nós temos, mais próximos estamos de ter um head. Então, não é porque a gente está acertando muito que você vai dobrar o valor da aposta, que você vai aumentar o valor da aposta. Vai dar win, achando que a gente vai acertar sempre e não vai errar. Então, o head faz parte da vida do apostador, então você tem que administrar bem ali seu capital para que não aconteça de você acertar muitas apostas e perder uma. E nessa uma que você perder, você acaba comprometendo todo o seu capital, beleza? Então é isso, tamo junto. Na descrição vai ter um link aí da carcarap.bet, tem um bônus 100% no seu primeiro depósito. Entra lá, se cadastra, tem um volume aí na descrição também. Qualquer dúvida, entre em contato. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.